Boa tarde pessoal Estamos aqui fazendo uma limpeza Aqui no canteiro Do crento, olha só como é que está ficando Está bonito né pessoal Olha aí Vendo Aqui pessoal Então a gente pode plantar mais agora A gente sabe que vai dar certo o terreno aqui Apropriado para Fazer o canteiro Vendo Vou dar sequência mais para lá Olha aí pessoal Está vendo Aqui teve umas falhinhas Com as falhinhas aqui E Aqui ficou as falhinhas Está vendo Isso aqui foi a galinha que soltou hoje Viu um buraco na tela Aí eu tive que Concentrar o buraco E prender ela novamente Pessoal vou mostrar aqui um negócio a vocês Que a gente está plantando também E está dando certo Começou plantar para fazer aqui para Alface pessoal Olha só A gente aprendeu a fazer muda Muda de alface Então a gente plantou aqui Só fazer um testezinho aqui E deu certo Está vendo pessoal Deu certo Olha aqui Está Então vamos dar rápido o tema aqui também E amanhã eu vou fazer mais quatro canteiros Amanhã eu vou fazer quatro canteiros Olha aqui Está vendo E eu vou postar para vocês A evolução dele Ele vai ficar evoluindo Esse aqui ficou feio Isso também ficou falhado Esse aqui não ficou muito Top não Esse aqui já que a gente plantou Olha aqui Olha como está ficando bonito E assim a gente vai Eterra Aprende, conserta O bom é a gente errar E consertar É bom demais Agora errar e ficar E Para vencer no erro Não dá certo não Então é isso aí pessoal Beleza Vendo aqui O vídeo vai ser curto Eu vou ter com a voz Minha rouca Mas da fumaça Que eu tomei ontem De ação galeta Então beleza pessoal Eu vou só mostrar aqui Um pouquinho das galinhas também Aproveitar E Os tomates estão aqui Involuindo O experimentão A muda já está quase Pronta já Vou mostrar para vocês A muda dele Já está um pouquinho grande já Quando eu estiver plantando Eu mostro para vocês E aqui tem as galinhas pessoal É só hoje Elas puseram pessoal Essas galinhas hoje Colocaram 124 ovos Já evoluiu pessoal De ontem para cá Aumentou um pouco Aumentou bem mesmo Então é isso aí Tomamos aqui Valeu pessoal Se puder dar um Dá um joinha aí Se inscrever no canal Agradeço muito Lembra isso aí Que minha voz está ruim Beleza pessoal Um abraço aí Eu vou ficar com Deus aí Tchau Tchau Salve Tchau Tchau